oi gente aqui estamos para mais um vídeo que eu quero mostrar para vocês um vídeo de anime dimensions, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todas as notificações e eu vou falar isso depois, vamos começar o vídeo logo, vocês depois vão reclamar comigo agora, a gente vai fazer o boss rosto, depois vai ser 3 jogos escondidos também, eu não sei se vai ser 3 ou 4 vamos ver, vamos lá, se entra, início, isso pode demorar até 1 minuto, bom até lembrando, eu sofri play nesse jogo, só esperar enquanto isso, esse jogo é muito bom, fazer uma propaganda dele, sou tão burro, vou matar mais logo, meu deus, menor o bom desse boss é que ele não se move muito, isso é uma vantagem que a gente pode ter nele a gente pode dar esse ataque aqui, esse ferrar todo não, mas a gente também já está com pouca vida pouca vida e 1 de vida agora eu vou ir para o sucumba toma sucumba toma sucumba toma sucumba ai ai sério eu acho que o boss rosto é a coisa mais difícil que tem no jogo que é muito difícil e demora muito eu acho bem demorado não sei vocês, vocês também acham? deixe nos comentários pelo menos roda meu computador os jogos hehehe boy, não me acertou esse cara mó se move parece que o flash se moveu sério se se move esse cara não da nem pra ver ó, oi oi já acabou de se mover tão pouca coisa que ele se move graças a deus facilita para o meu lado opa o carro na rua passando no seu ovo o carro do ovo passando na sua rua oi o easter egg ele ta pego meu celular ta possuido e também esse celular é usado né mano minha mãe ela é antigo da minha mãe isso mesmo a gente é rico a gente é super rico a gente é classe média tá falando de rico e pobre rico e pobre rico e pobre a gente é muito muito pobre pra quem é burro fala pobre meu termo pobre meu termo ao não é menor não morreu tome olha pra vocês os bois vai estar 10 mil de vida pra quem começou o jogo o boy vai estar 10 mil de vida ou ou ele vai estar ou se o cara leve o 1 e vir pra cá ai o jogo dai ser muito bom vai pra cá né ah lembrando mas o rush não pode com os amigos uma coisa que o o coisa tem que adicionar é isso tem que adicionar isso ai véi se não vai ficar chato porque todo mundo quer ficar com os amigos ainda mais quem tem amizade muito grande assim pra jogar com a mãe ou com o pai tem que ter ai modo 2 né ah também o modo pvps é bem legal o modo pvps é bem legal também é um mas é por ai vai chucumba eu sou chucumba Eu não sou muito bom nesse jogo, não, gente Pela verdade, eu sou horrível Para com os youtubers aí Que é level 2000 E tem um milhão de vida Eu não tô aqui Level 41, na boa Tô nem no último mapa Tô no pé no penúltimo Eu acho que no pé no pé no penúltimo Com certeza Mas pra mim eu tô muito bom Eu podia parar de jogar esse jogo Eu zerei o jogo Uma coisa chata Eu só tô puxando a conversa Pra não ficar chato pra vocês Uma coisa chata aí de jogo Online É que a gente Acho que zerou o jogo e não zerou Ele vai ter ainda 4 milhões de atualizações E a gente nunca zera O joguinho Entendeu? Quando eu matei esse boy Aqui, ó Volto Porque ele tá demorando muito Bom, o bicho aqui Tá quase morrendo Não pegou não Não peguei nada menor Morri Mas pegou fogo Aí, ó E aí Eu tô juntando, gente Pra comprar meu primeiro personagem 6 mil estrelas Que na realidade Ele é muito apê Quando eu comprar A Alice já nasceu Tomando dano Coitada dela Ainda bebeu uma água aí na boca Uma água aí Boa de espada Água boa de espada Vou dar até uma sede De falar de água Ainda não escoviu os dentes Acabei de almoçar E tô gravando aqui O vídeo de manhã Sai aí uns Barulho aí de obra Que tá tendo obra aqui na piscina Uns troca estranha Errou menor Sério, minha mãe tá me contando aí um dia Que o que aconteceu Ela tinha uma aluna Uma colega dela Não me lembro Que ela tinha o melhor celular da sala Tinha um iPhone 14 Acho que Um iPhone 20 Pro Max Aí o que aconteceu Pegaram E Falaram assim Você é rica, hein? Aí ela disse Não Não sou rica, não Porque Ela morava na pior casa da escola Porém Ela comprou O iPhone Max Pro Muito bom Era o melhor celular da sala Minha mãe disse Bem assim Era o melhor celular da sala A da menina E sério Eu fiquei perguntando assim Como assim Ela podia ter usado Pra Água A conta Em vez de celular Pra vocês verem como é que Os robôs tão dominando Hoje em dia E aí Ela é a colega De trabalho Então Hoje eu me pergunto Como é que Ela tá sustentando a família Se ela tem um celular Um Os Macs Pro Ela pode Totalmente ligar pra Bolsonaro E pedir dinheiro Ou viver com aquele celular A vida inteira Ou ela seja inteligente E venda aquele celular Pra conseguir dinheiro E pagar as contas E essa é a melhor opção Porque Ó Tem que comprar Um celular Em vez de pagar as contas Pra sustentar a família dela Ela vai comprar celular Sério Eu não tô acreditando Como A burrinha das pessoas Vai ir grande E meu pai tá falando Em 2050 Ou 3001 É Acontecesse O cinema Totalmente O cinema Ia ser uma bunda Peidando Um filme Inteiro Cês tem ideia Ó Eu não sou doido Certo não Tá Peguei essa voz Aí do meu colega Meu amigo Falso O cara Diz que é meu amigo Depois de Me bater Me chamar de idiota Me chamar de tudo Quanto é nome Me usar de cadeira Me puxar no cabelo Fazer tudo de ruim Desejou que eu morresse E diz que é meu amigo Absurdo Mas Mas é Rapaz Tome Tá aberto Não me acerta não Já peguei o jeito Dos seus ataques Eita Pega Não me pega não Olha que isso aqui Esconde esconde Toma Toma No Uh Mano 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 Quase que me acerta Uou Eu Veporei Minha mão A Terchel Ela já vai nascer Com uma Fussa na água Fussa na tua Fussa na tua Fussa Fussa na tua Fussa Finale Tome Tome Sério Interessante Quem Entende As coisas Sabe Como é Uma coisa Não Percupadora Suco Dá pra fazer Essa piada Quer assistir Aninha Fala assim Olha 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 a piada Conta pra seus pais Pra todo mundo Que você conhece A piada é boa Se eu não Educar a Sukuma Por que Eu chamava Ele de Suco Eu não assisti O anime Não Mas É spoiler Aí eu fico pensando Por que Eu não chamaria De Suco Se o nome Dele é Sukuma Combina Totalmente Num 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 No Caré Follow 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 Denses Mulher O cara deu corte O cara também errou o youtuber Ele deu corte Corte fatal Ele deu corte no vídeo Vocês já acreditam que ele deu corte no vídeo Descobrindo O Coco Chivo Ele é youtuber Numan Youtuber é a melhor profissão A gente ganha 5 reais Pra pagar uma conta de Mil reais Gostei de ver No mano Vai ser legal Errou Toma Pou Não Pou Desviar Ainda ganhou Pou Boa Graças a Deus Se acontecer isso Eu sou muito Pou Ganha um doninho legal Toma Ô gente Olha Eu não sei Como é que Não destruir a espada Do coisa Do Coco Chivo No anime Porque Olha Quem Não pensou nisso A espada dele Tem olho E se ela tem olho Ele também consegue enxergar por ela E como ele tem mais de 6 olhos na boca Por que Eu quero cortar a espada dele Que assim Ele não ia conseguir enxergar Ué Ia ser tão farmata Esse cara Ah não Também não ia ser tão Né Porque ele é irmã Do Oric Do Sun Pou Toma na fuça Gostei de ver Toma na fuça Toma na fuça Toma na fuça Toma na fuça Nossa Ele deu o corte No vídeo De novo Ele está fazendo Um vídeo No O vídeo dele Está tão legal Ele tentando Me sucumbir Pra quem acha Que essa luta Está injusta Bota nos comentários Luta injusta Que é muito Pra quem acha Que ela não está injusta Bota nos comentários Bem assim Essa luta Essa luta Está muito boa Você nunca vai perder Você nunca vai perder dele Porque sério Pra mim Essa luta Está injusta Não 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 do jogo Por favor Faça isso Por mim Assim ninguém vai passar Assim ninguém vai passar mais raiva Bota uma coisa que vai ajudar na jogatina das pessoas Que é uma coisa que é uma coisa que vai te ajudar também pra pegar mais coisa e o anime fighters ficar ruim de novo Ele faz também um jogo muito ruim de novo Eu não gosto Eu estava na 9ª área porque meu amiguinho Vini ele pediu ele quer viciado no anime fighters e aí ele pediu pra pegar a 9ª área e jogou ele né pediu pra gente jogar eu me viciei peguei a 9ª área como ele pediu e aí Eu decidi Por que não gravar vídeo Então foi isso Agora o anime fighters Ficou meio Vamos dizer que Estranho Porque Porque Ele ficou É Como eu posso dizer Estranho Tipo barba negra que não tem barba É isso que eu estou falando Graças a Deus não mudaram os personagens de Robux aí Se tivesse mudado os personagens de Bobux Que são os mais fracos do meu time Eu ia ter ficado tão Tão triste Que é isso aí Não adianta ter mudado todos os personagens de estrela Agora tinha que mudar os de Bobux Sério eu adorava tanto aquele jogo que eu até comprei a gameplay de Speed A gameplay mais cara do jogo Custar 29 Robux Muito caro Eu já acho assim É baratinho Eu já vi youtuber comprando Já de Eu já vi youtuber comprando É É Abriendo mais de 4 mil ovos É É De coisa estar De trip estar Mas não gente Não É porque Sou criança Meu salário é 5 reais Pra comprar 400 Robux É um Enforcamento pra mim Pelo menos nesse mês Eu vou ganhar 100 Com certeza É Eu tô gravando mais vídeos Tipo até 400 Porque cada vídeo eu ganho 50 5 desculpa Teve um dia aí que eu ganho 50 Espero Que agora eu ganho bastante Porque O edit Gostei de ver F Deu F 20 minutos de vídeo já Boa Já deu 20 minutos de vídeo Na verdade não Foi menos Porque eu pausei né Bom Uma coisa aqui Fiz com o seu Comprar nada Olha Eu sei que eu não Comprar nada Mas deixa eu ver Boys Rush Shop Olha Eu tenho 70 Eu já compro nada Vou mudar de jogo Voltando Vamos lá Até Shallan dói Algumas E aí cops E aí E aí É E aí Tchau, tchau.